Música Se embora agora para mais um jogo, mais um jogo da noite Agora é o Cluxo versus Capitão Braz aqui da cidade de Canetim Música É o Cluxo de Eldorado versus Capitão Braz É o Cluxo está de camisa 17 Miller, camisa 8 Walter, camisa 21 Leandro, camisa 10 Julián Silva, camisa 9 Guilherme, camisa 7 Christian Camisa 99 Wesley, camisa 12 Daniel, camisa 22 Eduardo Costa, Capitão Braz Elson 89, Jailson 11, José Jailson 23, Luiz Henrique 7, Jefferson 10, Jonathan 21, Calão Furtado 15, Rogério 4, Pedro Henrique 3 e John Sancho 17 A minha esquerda vai ficar o time do El Cluxo e a minha direita o time do Capitão Braz Esse vai ser mais um jogão, Eldorado contra Cajati Novamente, arbitrado, aplicado por Célio Santos e Gilberto O goleiro do El Cluxo Aos poucos vão identificando os jogadores em quadra De Cajati eu conheço a maioria Começa o jogo, rola a bola Pegou a saída pelo time do Capitão Braz Rogério Recupera Gol do El Cluxo Com menos de um minuto Gol do El Cluxo 1 a 0 El Cluxo Gol de Daniel Quem fez o gol foi Daniel, camisa 12 1 a 0 El Cluxo Agora o Capitão Braz tem que correr atrás Gol do Daniel Gol do Rogério Bora Retorno para o time do El Cluxo Camisa 8 é Walter Camisa 21 é Leandro Bola vem aqui pro camisa 12 é o todo do gol Daniel Bola brigado Tudinho Retomou o Rogério pelo Capitão Braz Jailson Rogério Não deu certo, a bola correu demais Tem o lateral para o El Cluxo Walter Lá na esquerda Eu vi que tem um jogador que está lá na esquerda Que recebeu a bola agora Camisa 10 aqui é Julián Julián Silva Falta A favor do Falta de Rogério Em Daniel Falta a favor do El Cluxo Falta a favor do El Cluxo Falta a favor do El Cluxo 3 Jogador da barreira do Capitão Braz Falta próximo da área Autorizado Autorizado Pro gol Bora Lançou ainda na barreira Pro gol Bora Bora El Cluxo no gol do Capitão Braz Rogério Dinho Domina Faz um passo lá Pra Jefferson Rogério Dinho Capitão Braz roda a bola Rogério Dinho O gol Finalizou Bloqueou na marcação do Camisa 8 O Walter Capitão Braz continua em posse de bola Jefferson Dinho Rogério Recupera o El Cluxo Walter Julián A 21 É Leandro Pro gol Bora Finalizamos aqui do meio da quadra Bola com Dinho Rogério Jefferson Jefferson Tentou a finta pro meio Levou falta Falta a favor do Capitão Braz Faltando 16 minutos e 40 segundos Para o término do primeiro tempo Placar marca El Cluxo Zero Capitão Braz Jailson na cobrança Jefferson Não pegou em ninguém Lateral para o El Cluxo E vai na cobrança Leandro Julián Walter Julián Walter O El Cluxo Trabalha a bola Valoriza a posse de bola Walter Julián Walter Leandro Leandro que está lá Walter Walter é o homem de contenção Não deu certo Bola com o rampo em lateral Para o Capitão Braz Jefferson Jailson Jefferson finalizou A bola foi para fora Reposição para Luiz Leandro Mais um passe lá Na esquerda Mais um gol Fora Deceder Elson Quem finalizou Foi Daniel Ao torno do primeiro gol Do El Cluxo Tiro de canto Para o El Cluxo Entrou Tata Finalizou Fora Finalização Para fora A bola foi na trave Mas pelo lado de fora Olha aqui No ataque Do El Cluxo Ela pegou na mão De Daniel Ele até se entregou Pegando a bola Para devolver Para o time Do Capitão Braz Dinho Jailson Tata Jailson E aí Traz na bola Mais adianto Recupera O El Cluxo Bola com o Leandro Walter O rapaz Fizou na bola Camisa 10 Fizou na bola E caiu Normal Quando você tenta fazer Ou melhor Lateral Para o El Cluxo Bola recuada Para a Walter Walter Parece que é o pivô Não sei se é isso Que fala As posições Do futsal Mas vou pesquisar Para saber Jogou Bora Pesquisarizou Para o Walter Walter Dinho Dinho Tata Estou no meio da quadra Foi longe do gol Mal finalizado Walter Julián Leandro O El Cluxo Trabalha bem a bola Protege Valoriza a posse de bola Vai rodando a bola De um lado Para o outro Daniel Daniel Bola Sai lateral Para o Capitão Braz Bola com o Dinho Tata Virou para Jailson Jailson Tiro de canto Para o Capitão Braz Faltando 12 minutos Para o término Do primeiro tempo Placar marca 1 El Cluxo Zero Capitão Braz Mais um tiro de canto Para o Capitão Braz Mais um escanteio Para o Capitão Braz Jailson 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 Julián Ficou para Walter Daniel Finalizou Bloqueou A marcação Do Capitão Braz Entrou Pelo Capitão Braz E é o Carida Desafeto Eu não tenho Mas vou Quase gol Do Capitão Braz Mais Uma reposição Para o Capitão Braz Bola Afogou Recuperou Tiro de canto Para o Capitão Braz Tiro de canto Tiro de canto Para o Capitão Braz Bola com El Cluxo Traz a bola A metade da quadra Walter Leandro Walter Daniel Não é Daniel Leandro Julián Camisa 10 Traz a bola Até próximo Da área Do Capitão Braz Recua lá Com Walter Julián Leandro Walter Supera o Capitão Braz Supera o Capitão Braz Faltando nove minutos e cinquenta segundos ao serve do primeiro tempo O Capitão Braz A segunda Do Capitão Braz O sete do Capitão Braz é o Ivan Henrique Ok Eu achei que não estava aqui na minha lista Mas estava assim Só fui tirar dúvida Bola finalizada Pelo Capitão Braz Recupera O El Cluxo Daniel Camisa 12 Daniel Terminou Tentou fazer um O recuo Jefferson Lateral Capitão Braz O marcador do time Do El Cluxo Tirou a bola para o lateral E foi ao chão E eu acho que se machucou Está entrando Arriba nove Guilherme Pelo El Cluxo Faltando oito minutos e quarenta e oito segundos 1 a 0 O El Cluxo Pelo Guilherme O lateral sobrado Agora é para o maior Cluxo Julián Silva Guilherme Guilherme Bola sai nesse canteio Tiro de canto Para o El Cluxo Recosição bola Para a El Cluxo E aí a pessoa fez um passo de peito Tira a marcação Do El Cluxo Recosição bola Para o Capitão Braz Tatá Experiente Canutinho Tatá Jefferson Voltou a bola para o Tatá Capitão Braz Também tenta Valorizar a força de bola Para tentar Correr atrás do empate Leandro Recupera o Capitão Braz Tatá Para o gol Bora Voltando só bola para a Luiz Valter Guilherme Camisa 21 é Leandro No time do El Cluxo Fala aqui na direita Para Guilherme Vem a marcação Do Don Santos Lateral Para o El Cluxo Lateral cobrado Julián Mais um lateral Para o El Cluxo Julián Julián Carregou Levou para o meio Vem a marcação De Tatá Falta E cartão Para o Camisa 9 Guilherme Falta em cima de Tatá Falta sobre Tatá Que está puxando O contra-ataque Do time do Capitão Braz Luiz Henrique Vai na cobrança Pegou a bola Acho que ele que vai cobrar Autorizado Luiz Henrique Correu Errou Lateral Reposição Para o El Cluxo Aí Luiz Henrique Mata o narrador Eu achei que ele ia finalizar Para o gol Era chutar para o gol Estou aqui na esquerda Não tinha ninguém Aqui na esquerda Tempo técnico Parada técnica Voltamos Depois da parada técnica Tempo Não sei qual dos dois times Um dos times pediu tempo Bola com o El Cluxo O que fez o passo Foi Walter Christian Que entrou agora Pelo El Cluxo Camisa 7 É Christian Tatá Tem contra Jefferson Até o meio da quadra Tatá Faz a pinta Vai no passe De calcanhar Que bonito Tatá Olha Bola batendo a mão Zé Luiz Henrique Bola a favor Do El Cluxo Walter Falta cobrado Vai Miller Rapaz O jogador do Capitão Vai cair do chão O jogador É o futebol Vestido É um chute na bola Isso não pode Isso não pode Quem está caído ali É John Santos Está caído no chão É John Santos Que estava no chão Camisa 17 Falta a favor Do Capitão Brás Elson na cobrança Goleiro linha Elson Deixa lá ir direto Pimba na bola Fora Lá vem o El Cluxo Bola virada aqui Para o Camisa 17 Christian E finalizou Foi Guilherme Lá vem o Capitão Brás Pro gol Tirou o goleiro Atira o de canto Para o Capitão Brás Pro gol Fora Quem finalizou Foi Guilherme Foi Guilherme Guilherme Cristian Virou Elson O que que resolveu É Cristian Reversão Bola a favor Do Capitão Brás Um cardaço solto ali Tem que amarrar Não pode estar com o cardaço solto Lateral cobrado Luiz Henrique Retoma Cristian Ele tomou Foi Cristian Pelo Saideira É o É o Cluxo Eu falei Saideira Mas é o Cluxo Saideira joga depois Jefferson Camisa 21 Camisa 21 Do El Cluxo Leandro Cristian O time do El Cluxo Roda Valtro Valtro Cristian Cristian Recebe de volta De Guilherme Recupera Atacar Luiz Henrique Errou Errou A finalização Está bem Cristo Tiro de canto Para o El Cluxo Quem vai na cobrança É Leandro Agora a recuada Para Guilherme Guilherme Walter Chegou Joe Santos Bloqueou a cobrança Bloqueou a finalização Bola com o Cristian Parou na frente Da marcação Chega Elson Bloqueia a bola Joe Santos Ferra para o meio Jonathan Não consegue fazer o passo Para o Rio Santos Leandro Tata recupera Para o Cato Cambrás Leandro Cristian Tata Saiu o gol 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 de Guilherme É o segundo gol Do El Cluxo 2 a 0 El Cluxo Segundo gol Do El Cluxo Faltando 2 minutos Para o término Do primeiro tempo 2 a 0 Capitão Brás Bola para o gol De Guilherme Desviou Escanteio Para o Capitão Brás Leandro Retoma pelo El Cluxo Traga até o meio Da quadra Vai finalizar Quem bloqueou Foi Joe Santos Vem Joe Santos Traz Cristian Toma Joe Santos Estou caindo Jogador do Capitão Brás Estou caindo aqui No ataque E o El Cluxo Foi no contra-ataque Não conseguiu finalizar Quer dizer Conseguiu Mas não conseguiu Fazer o gol Agora o jogador Do Capitão Brás Está caindo aqui Bem no ataque O time do Capitão Brás O time do Capitão Brás O time do Capitão Brás E o Sontia vai levantando Graças a Deus Que parece que não é nada O time do El Cluxo Aproveita para tomar uma aguinha O time do Capitão Brás O time do Capitão Brás Já dá a saída de volta Foi o gol No meio da quadra Reposição para Luiz Christian Walter Faltando 1 minuto e 20 segundos Walter Christian Christian recebe de volta Recebe de volta Julián E finalizou com o Julián Christian Rogério Retoma pelo Gerson Finaliza Pega o goleiro Luiz Recupera Lá de um sopo Vem a dividida de Walter De Rua Pior Walter de Rua Pior Da dividida Com o Rogério Faltando 44 segundos Para o término do primeiro tempo 2 é o fluxo 0 é o capitão Brás Agora só jogão de bola Só times bons Guardar o menino ser atendido E Walter que dividiu essa bola para o Rogério E levou a pior Tudo bem com o rapaz Acho que vai ser trocado 1, 2, 3 Valendo de volta Ficou de fora Quem foi ali? Divou Recupera Rogério Luiz Henrique Rogério Vira lá para Catar Luiz Henrique Rogério Luiz Henrique Catar Luiz Henrique Luiz Henrique Vem com o do meio da metade da quadra Tatá Tenta fazer a pinça lateral Para o capitão Brás Quem tirou foi Cristian E sabe que voa agora é Leandro E a marcação De Julião Zero cronômetro Termina o primeiro tempo 2 é o fluxo 0 capitão Brás Já já nós voltamos Já já nós voltamos Obrigado.